Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Adilson Celular. Eu estou com o iPhone aqui na bancada. É o seguinte, pessoal, eu vou ensinar nesse vídeo como desativar o zoom da tela do iPhone. Como vocês podem ver aqui, ficou gigantesco os números na tela do iPhone. Acabei tocando aqui sem querer na tela e ativou o zoom da tela do iPhone. Eu vou ensinar para vocês como desativar, como sair desta opção de zoom e como desativar também lá em configurações. Pessoal, é bem fácil. Você vai com três dedos. Você vai dar três toques bem rapidinho para poder desativar esta opção. Vamos lá. Três toques rapidinho na tela com três dedos. Três dedos. A gente toca rapidinho. Não toca devagar, tá? Assim. É bem rapidinho. Um, dois, três. Três toques bem rápido na tela. Vai abrir esta informação aqui. A gente vai vir na lupa e vai diminuir o zoom. Está vendo? Aqui o zoom da tela do iPhone. A gente aumenta e diminui. Então, eu vou diminuir. Agora, eu vou desbloquear aqui o iPhone já. Diminuir já o zoom. Agora, eu vou desativar essa opção para não acontecer de novo. Acontece quando você acaba tocando na tela com três dedos sem querer. Aí, ele fica assim. O zoom ativa e ele fica com esse zoom gigantesco aqui na tela do iPhone. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui na... Três toques rapidinho. Vamos tirar fora aqui. Diminuir o zoom. Vou desbloquear e vou fazer o seguinte. Pessoal, aqui nas configurações... Deixa eu digitar o código aqui do iPhone para desbloquear. Tá, peraí. Pronto. Já consegui aqui destravar aqui o iPhone. Vou em configuração. Aqui em configuração. Está vendo? Ajustes aqui em cima. A gente vai ir na lupa e vai colocar zoom. Vamos lá. Z, O. O de novo. Vai aparecer aqui, ó. Zoom da tela. Primeira opção. E segunda opção. Zoom. Acessibilidade. Aí, você vai clicar aqui em cima e vai desativar essa primeira opção aqui, que é... Quando está ativado aqui, ó. Essa opção. Se você tocar sem querer na tela do iPhone, vai ativar aqui. Se dá três toques com o dedo assim sem querer na tela do iPhone, vai ativar o zoom. Tendo desativado essa opção lá em acessibilidade, a gente não consegue mais ativar o zoom da tela sem querer. Então, a gente conseguiu aqui desativar o zoom da tela. Se você gostou do tutorial, já deixa aquele like pra dar aquela força. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.